Além de ser uma apresentadora e uma influenciadora digital de sucesso, Adriane Galisteu é uma mulher poderosa que investe em diferentes negócios. Mas você já parou pra pensar como vive essa milionária? Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Adriane Galisteu. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascida em 1973, na grande cidade de São Paulo, Adriane Keliman Galisteu viveu uma infância difícil, devido ao alcoolismo do pai e a morte precoce do seu irmão. Mas isso não a impediu de correr atrás de seus sonhos. Aos 11 anos de idade, começou a investir em sua carreira musical, lançando alguns trabalhos joviais, até migrar para a carreira de modelo. Na televisão, o primeiro trabalho de Adriane foi no canal CNT, o que abriu portas para, posteriormente, ir para o canal MTV e ser a primeira apresentadora do programa Super Pop na Rede TV. Ela também já foi apresentadora, passando pelos canais Record, SBT, Band, Discover Channel, Discover Home and Health, Fox Sport, além de também ter feito trabalhos de atriz na Rede Globo. Em 2021, Galisteu voltou para a Record TV, assumindo o comando do reality power couple. Com todo esse surpreendente repertório e essa vasta experiência, sem contar seus trabalhos na internet, é possível afirmar que a simpatia e a espontaneidade de Adriane Galisteu já conquistou um grande público. Apartamento em São Paulo Adriane Galisteu mora há cerca de 18 anos em um apartamento de luxo no bairro Higienópolis, localizado na região central de São Paulo. O imóvel, de 700 metros quadrados, possui uma ampla e moderna sala de estar, onde há ótima iluminação natural e prevalece a decoração clean. Os objetos decorativos dão maior cor ao espaço, além de transmitir as particularidades e as experiências vividas pelos moradores. A sala de jantar também dá continuidade a esse estilo, tendo uma grande mesa para reunir amigos. Até a cozinha de Adriane tem personalidade, sendo planejada do jeito que ela ama, com grandes cristaleiras e bons eletrodomésticos, além de ser um belo cenário para os vídeos de receita de seu canal no YouTube. O escritório da artista é um ambiente que mistura o moderno com o clássico, sendo decorado e equipado para atender às necessidades da rotina de trabalho dela. O closet do AP é totalmente branco e repleto de espelhos, sendo colorido apenas pelos variados looks de Galisteu. E mesmo sem saber o valor exato desse luxuoso imóvel, levando em consideração que a apresentadora o reformou, além do seu tamanho e da localização, ele pode facilmente valer cerca de 20 milhões de reais. Apartamento no Rio de Janeiro Adriane também tem uma cobertura duplex para chamar de sua, no Leblon, no Rio de Janeiro. O imóvel de 393 metros quadrados, que possui três quartos e sete banheiros, conta com uma cozinha integrada à sala, tendo um design moderno e bastante colorido. A cobertura conta com uma área gourmet, com direita piscina e espreguiçadeiras, local ideal para tomar um sol. A artista costumava alugar esse apartamento, mas atualmente ela decidiu vendê-lo. Ele está sendo anunciado por aproximadamente nove milhões e meio de reais. Mas além desse preço, o comprador deve desembolsar um IPTU de dois mil e quinhentos reais e o condomínio de sete mil reais por mês. Carro A artista sempre fez questão de contar que ela ama dirigir e que aprendeu as habilidades com um ótimo professor, seu ex Ayrton Senna. Muita gente pode não saber, mas o famigerado piloto já presenteou Adriane há 28 anos com um carro, um Fiat Uno de 1993, que até hoje é bem conservado e cuidado por ela. E se engana quem pensa que trata-se de um carro desvalorizado. Por já ter sido conduzido várias vezes por Senna, já ofereceram até 200 mil reais pelo veículo. Adriane Galisteu também possui um carro blindado da Chevrolet, modelo Hammer H3, um carro robusto e militar que oferece conforto e segurança a ela, sendo que um desses usado pode custar 300 mil reais. Além desses veículos, a apresentadora possui um Porsche Cayenne, um SUV que consegue acelerar de 0 a 100 em 6,2 segundos. E não é à toa que esse automóvel no modelo 2021 custa cerca de meio milhão de reais. Itens de luxo Adriane Galisteu é uma mulher muito estilosa, que aos seus 48 anos mantém-se vaidosa e muito bem arrumada. Em seu canal no YouTube, a apresentadora já compartilhou vários vídeos mostrando seu closet recheado, com a sua extensa coleção de sapatos. Da Grif Louis Vuitton, Adriane já mostrou alguns itens que ela possui, como a bolsa modelo Papillon, item que custa cerca de 6 mil reais. Para apresentar o Reality Power Couple, ela já usou um look nada básico da Grif Balmain, composto por um cinto que custa 8.600 reais e o longo blazer com estampa monocromática e ombreiras, o qual custa 2.270 dólares, ou seja, mais de 11 mil reais. Ela também possui uma bolsa nada básica de edição ilimitada da Louis Vuitton, acessório espelhado e futurista, que é vendido por até 4 mil dólares, ou seja, mais de 20 mil reais. E certamente, uma das bolsas mais caras que a Adriane possui em seu closet é o modelo Brickin, da marca Hermes, que dependendo do couro, custa pelo menos 40 mil reais. Relacionamento A Adriane Galisteu é uma mulher muito bela que já conquistou corações de muitas celebridades. Em 1993, a musa namorou com o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, relacionamento que durou até a triste morte do astro de corrida. Ela, inclusive, chegou a lançar um livro denominado Caminho das Borboletas, em que narra o período ao lado de Senna. A apresentadora também já teve um romance com Roberto Justus, casando após seis meses. Porém, no ano seguinte, o casamento chegou ao fim. Em 2001, ela se relacionou com o ator Jaime Camil, considerado o maior galã da televisão mexicana daquela época. Após outros rápidos relacionamentos, a exemplo do ator Dado Dolabella, em 2005, ela começou a namorar seu amigo de cinco anos, Alexandre Yodsi, com quem ela está casada até hoje e tem um filho. Viagem Galisteu é uma mulher que ama viajar para diferentes destinos e conhecer ótimas hospedagens. Ela já ficou hospedada, por exemplo, no Tivoli Eco Resort, localizado na Praia do Forte, na Bahia, onde há diárias de até 23 mil reais. Na sua própria cidade, São Paulo, ela já se hospedou no Tivoli Morrifest, um dos hotéis mais caros e luxuosos do Brasil, oferecendo toda a comodidade e uma vista exclusiva da cidade, sendo que a suíte presidencial custa, por noite, 33 mil reais. E parece que ela realmente gosta dessa rede de hotéis, já que ela também ficou hospedada na unidade de Tivoli Palácio de Ceteais, em Sintra, Portugal. Nesse local, dependendo da data, a suíte mais luxuosa tem diárias de até 28 mil reais. E é claro que a apresentadora também já conheceu as Ilhas Maldivas, vivendo toda a experiência neste destino paradisíaco com sua família. Lá, eles se hospedaram em mais de um hotel, a exemplo do Luxe North Mail Atoll, um resort com instalações modernas sobre as águas, onde a maior instalação de 970 metros quadrados custa, por dia, 60 mil reais. Além de todos esses destinos, Adriane Galisteu também já conheceu o Vaticano, em Roma, aproveitou o romântico destino de Paris, na França, e passeou pelas ruas de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Negócios A apresentadora, que já animou muitos programas de televisão, também já mostrou ser referência quando o assunto é empreendedorismo. Sempre antenada no mundo da moda, ela apostou nos anos 2012 na sua própria marca de acessórios, lançando variados modelos de bolsas que buscam a versatilidade. As coleções eram elaboradas por um designer pessoal e sempre passavam pela aprovação de Adriane, sem contar que ela possui produtos licenciados, como sua colônia própria da Jequiti, além de uma estante virtual de calçados, em parceria com a marca da Fiti. Como garota propaganda, a loira já estrelou em comerciais de grandes empresas, como Guaraná, Sinuri Bronze, Seda, Beauty Color, Chining Box, entre outras. Fortuna Adriane Galisteu é uma mulher versátil que está sempre disposta a assumir novos desafios em sua carreira. E claro, isso contribui para que ela tenha um bom salário. Ela já foi cantora, modelo, atriz e atualmente apresentadora e influenciadora digital. No seu canal no YouTube, por exemplo, ela posta dois vídeos por semana e conta com mais de meio milhão de inscritos, onde ela pode ganhar dinheiro com AdSense e também com publicidade, como ela já fez vídeos divulgando a marca de eletrônicos e eletrodomésticos LG. Além disso, muita gente não sabe, mas Adriane possui um site onde ela está sempre fazendo postagens sobre beleza, estilo de vida, receitas, entre outras matérias, o que também pode gerar um belo dinheiro. Inclusive, um grande canal de divulgação do conteúdo do seu blog é o Facebook, onde a paulistana possui mais de 1 milhão e 800 mil seguidores. No Twitter, ela também é bastante frequente, compartilhando memes e conversando sobre o reality show com um público maior que 2 milhões de pessoas. No Instagram, a Musa possui mais de 3 milhões e meio de seguidores, onde ela faz bastante publicidade para grandes marcas, como Amaciantes Downy, Produtos Turks Hair, Cosméticos Nivea, Eletrônicos LG, entre muitos outros. Já no Spotify, como uma boa comunicadora que é, Galisteu possui um podcast em que ela fala sobre o universo feminino e leva convidados, levantando boas conversas e debates. E mesmo sem saber o salário de Adriane Galisteu na televisão ou nas redes sociais, sabendo de toda sua trajetória e seu estilo de vida nada básico, é possível dizer que ela já acumulou um belo e milionário patrimônio. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.